Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje nós vamos falar sobre o que se trata o evento, por qual motivo ele acontece, o que realmente é o evento, é a transição planetária, é o evento que Cristo veio há mais de dois mil anos aqui para nos falar, nos avisar, é um evento que é um ciclo planetário, porque nem tudo envolve apenas o nosso planeta Terra, já que somos parte de uma grande galáxia, um grande universo. Hoje, colocarei um vídeo da explicação sobre o evento, sobre essa transição planetária, sobre como até começou e por que realmente há este ciclo, através de um brasileiro muito famoso mundialmente por dar palestras em vários e vários países por décadas e décadas. Hoje, se eu não me engano, já está por volta de 80, 90 anos e é saudavelmente sã, corpo sã e nos passa uma grande experiência de como ser uma pessoa melhor e amar o próximo e amar a si mesmo. Além disso, em uma cidade do interior, ele tem um centro de ajuda de centenas e centenas de crianças e famílias que ele auxilia, auxilia dando educação, alimentos, entre outras coisas. Este grande mestre que eu vou passar um vídeo que vai falar sobre o evento é Divaldo Franco. Vocês vão gostar e vão saber como ele é eloquente, como ele é inteligente e como ele tem um amor muito grande dentro de si. Mas, para que vocês entendam melhor esta questão deste ciclo planetário, temos que saber que o nosso sistema solar, nós planetas, orbitamos o nosso Sol, mas o nosso Sol também orbita uma outra estrela, tudo está em movimento, entendeu? Então, eu vou deixar também esta capinha aqui em cima para que vocês entendam que este vídeo, depois de assistirem este agora, este vídeo será muito importante. A Terra se aproxima do cinturão de fótons, que é o que o Divaldo Franco vai explicar, mas, neste outro vídeo que vocês podem ver depois, que está no canal, vocês podem saber isso com imagens e eu explicando em detalhes como funciona este ciclo planetário e por que nós estamos próximo ao grande evento, que tem um ciclo de mais de 26 mil anos ou mais precisamente 25 mil anos, 465 anos e a cada 12 mil anos isto acontece. Mas, por que as pessoas pensam, nossa, mas como demora, já faz 50 anos que eu não me deparo, fico ouvindo sobre isso e nada acontece? Eu vou dizer isso principalmente para vocês entenderem que nós vivemos aqui entre 60, 70, 80, 90 anos, alguns 100 anos, são poucos, mas isto é uma pequena parte de um grande ciclo que gera este evento. Nossa geração pode passar pelo evento ou pode ser uma próxima geração, mas ele está próximo e devemos já estar preparados de antemão através da prática do amor incondicional para que nós estejamos preparados para tudo, porque como Cristo disse, como na Bíblia está escrito, este evento virá como ladrão na noite, pegará todos de surpresa. Por isso que nós devemos ser pessoas boas e praticarmos o bem. Então, agora, fiquem com o vídeo do nosso amado Divaldo Franco. Tenho certeza que, mesmo aquelas pessoas incrédulas sobre o evento, se assistirem até o final, entenderão como é grandioso a nossa criação, o nosso mundo e por que nós realmente estamos aqui no planeta Terra, qual a grande função de estarmos aqui. Perfeito? E vão entender também sobre os Pleiadianos, sobre Alcione, as Pleiades e este ciclo planetário. Grande abraço a todos, fiquem com o vídeo e até a próxima. E não deixem de ver o outro vídeo sobre a Terra se aproximar ao Sol, ao cinto de fótons, para que vocês possam entender melhor sobre o que o Divaldo Franco vai falar. Grande abraço a todos, muitas bênçãos e até a próxima. Estudos astronômicos da mais relevante atualidade constataram que o Sistema Solar realiza um grande Périplo, em volta de Alcione, estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades. A constelação das Pleiades, constituída de sete estrelas, somente conhecidas neste momento seis, faz parte da constelação do touro, que é constituída por centenas de astros. E Alcione, segundo as observações astronômicas, é a estrela mais brilhante desse conjunto. Merece considerar que as Pleiades são tão belas em nosso céu e tão famosas, que os chineses de há quatro mil anos, antes de Cristo, já conseguiram identificá-las. E posteriormente os gregos, através da poemática mitológica, procuraram interpretá-las, como sendo a materialização de alguns deuses, que foram fixados no imenso zimbório celeste. astrônomos como Frederico Guilherme Bezel, como Otto Rez, e outros como José Comas e Edmundo, tiveram ocasião de constatar que o nosso sistema gravita em torno dessa estrela fulgurante, apesar de ser de terceira grandeza. Não é de estranhar, porque o nosso sistema é resultado de uma estrela de quinta grandeza, o nosso Sol. E a força de atração de Alcione é de tal magnitude, que todo o sistema solar gira em uma elipse grandiosa, durante vinte e seis mil anos, quando encerra o seu périplo. Esses mesmos estudiosos, deram-se conta, que em cada doze mil anos, o sistema solar adentra-se em uma faixa que circunda Alcione. Essa faixa de fótons, que é de grande largura, dá a Alcione uma beleza especial. Os fótons, que são as partículas mínimas da constituição da luz, produzem uma luminosidade sem calor, e que propicia em torno de Alcione, uma psicosfera das mais excelentes. Constataram, os citados astrônomos, que a partir do ano de mil novecentos e setenta e dois, o sistema solar começou a penetrar nessa faixa de fótons. E que a partir de mil novecentos e oitenta e dois, a Terra começou a entrar no mesmo campo. E isso acontece, como disse, em cada doze mil anos. Sendo que, durante dois mil anos, o sistema fica totalmente mergulhado, nessa imensa faixa de fótons, recebendo uma luminosidade peculiar e abençoada. A última vez, foi denominada a fase do leão. E os chineses, já haviam diagnosticado, que a próxima, seria caracterizada por uma grande revolução. Que as tradições da Índia, bem a seis mil anos, asseveravam tratar-se do grande período da luz. A era de Aquários. Esse entróito, para fazermos uma análise, de que à medida em que o sistema solar, foi se adentrando na faixa de fótons, de Alcione, houve uma migração de espíritos, daquela estrela, no rumo do planeta terrestre. E que a partir de 1982, quando a terra começou a mergulhar, e terminará de fazê-lo por volta de 1912, quando estará toda imersa, nessa faixa de luminescência específica, os espíritos de alta estirpe, que se encarregarão de dar à terra, a era do espírito imortal. A nova era, como escreveu Allan Kardec em A Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28. A mudança de mundo de provas e de expiações, para o mundo de regeneração, a partir, portanto, de 1912, aliás. Essa proposta fascinante, vem exejar-nos o que aconteceu nos primórdios da nossa cultura, quando, do sistema do cocheiro, e de capela, quatro migrações de espíritos, entre os quais, os arianos e os egípcios, abandonaram aquele sistema, para mergulharem na indumentária terrestre, favorecendo o nosso planeta em transição, do Pentecântropos Erectus, para o Homo Sapiens, no grande movimento que se instalou na Índia, e a seguir, no Egito, posteriormente, na Pérsia, mais adiante, na Caldeia, na Babilônia, e ainda mais tarde, na Judeia, formando as raças padrões, da cultura terrestre, ao largo dos tempos. Rabindranath Tagore, em uma obra poética e memorável, denominada Sadhana, refere-se, que quando os arianos, chegaram às terras, em que mais tarde, seria erguida a Índia, encontraram florestas exuberantes, e graças a isso, a cultura da Índia, feia-se de liberdade, de comunhão com a divindade, porque os prados imensos e as moções temporais, e temporárias, que desabavam sobre as regiões, proporcionavam, a pesca fácil e abundante, a caça é generosa e propiciadora de vida, e acima de tudo, o cultivo da terra, o apoio dos rebanhos, e a liberdade dos espaços, para ser feliz. Em Sadhana, que são oito discursos, pronunciados por Rabindranath Tagore, alguns dos quais, na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, o incidio de teólogo, poeta, musicista, artista, e prêmio Nobel de Literatura, aborda a missão histórica, daquele povo que veio de outra dimensão, para perpetuar, na consciência terrestre, o cultivo de Deus, a certeza da imortalidade, e a prática, da não agressividade, a rimsa, a não violência, que seria pregada, e vivida, pelo inolvidável, Mohandas Karanxanganti. Fazendo uma análise histórica do ocidente, esse mesmo Tagore, é do Cida, que a cultura ocidental, nasceu na Grécia, nas cidades-estado, cidades amuralhadas, e por isso mesmo, belicosas, Atenas amante da beleza, Esparta da guerra, as duas cidades sempre estiveram em litígio, Embora Atenas, amasse a filosofia, a arte, a tragédia, através da literatura, estatuária, Esparta, Belicosa, estava sempre em guerra, para impor-se, por toda a élade. E é que nós, ocidentais, somos herdeiros de um atavismo, antropossócio psicológico, fechado, egocêntrico, egotista, em que há uma predominância, pelos nossos interesses pessoais, em detrimento dos interesses coletivos. Mas entre as áreas, que mais tarde, constituiriam a doutrina Brahmani, se examinarmos aqui, a questão das classes hediondas, que também ele abominava, trouxeram uma conceituação de liberdade, que esplenderia, em todo o Oriente. Através de Krishna, através de Siddhartha Gautama, o Buda, através de Sai Baba, mais recentemente, nem ouvidando, os inorvidáveis rishis, os homens santos, os nobres gurus, como Paramahansa, Yogananda, e tantos outros. Então, esses espíritos, que vieram de outra dimensão, proporcionaram uma cultura de beleza, e agora, nesse período de tumulto, nós estamos recebendo, imigrantes, que vêm de Alcione, enquanto, asseveram o íncrito codificador do Espiritismo, os Espíritos rebeldes, que permanecem na Terra, gerando dificuldades, criando embaraços ao progresso, obstinados no mal, terão que, emigrar do planeta, na direção de pousos, nos quais, irão contribuir com o intelecto, e ali, no atrito com o sofrimento, desenvolverão a emoção. O mesmo que aconteceu, com aqueles que vieram de capela, que apesar da inteligência luminífera, estavam, de algum modo, obstaculizando o progresso. Agradecimentos aagem 100% à a da toda . Legenda Adriana Zanotto